Fala galerinha do canal AirsoftGF, mais um sábado de vídeo com vocês. Eu sou o Rocha e galera, hoje eu trouxe um vídeo muito bacana pra vocês. Trouxe um review de duas AEG top. E pra fazer esse vídeo, hoje eu tenho uma companhia top, que é o Miguel Oliveira, que é um dos embaixadores da EspecNarves aqui em Portugal junto comigo. Vamos falar um pouco dessas magníficas AEG, né? Mas, antes de tudo... Filipe, solta a vinheta. Mas, antes de tudo, vamos falar um pouquinho dessa marca que está a ganhar muito espaço no meio das AEGs aqui de Airsoft, né? A EspecNarves é uma marca que tem vindo a ser conhecida muito a nível europeu pela sua relação com a qualidade de preço e pelas várias gamas que tem lançado. A última que foi lançada foi a série H, que vem na gama Edge 2.0, com algumas novidades comparando com a antiga Edge. E é a série que a gente veio mostrar pra vocês, que é uma novidade aí no mercado. E a gente veio trazer pra vocês, em primeira mão, aqui no canal Airsoft GF, o review dessa série H, né? Que é uma novidade aí no Airsoft. Então, bora lá ver o que que vem dentro dessa caixa primeiro, pra gente detalhar aqui os internos dessa AEG. Galera, dentro da caixa vem o manual de uso da AEG, vem também o catálogo, vem o cartão do MOSFET AST da Gate, que é uma coisa que a gente já vai falar sobre isso, tem o cartão pra configuração, vem com dois bitcap. que é muito bacana, é uma mais-valia aí, que as PecNarmes tem mandado aí pra gente, né? Vem com uma ficha adaptadora, ligação de... Ela vem também com punho, vou utilizar, colocar o punho aqui no LG, que também é muito bacana. Vem com uma mola sobressalente M90. E galera, essa AEG é em alumínio. Esse é o modelo HK416 CQB, que é o modelo mais curto. Temos aqui também a H21 da SpecNarmes, modelo da HK416, que tem a coronha original da mesma. Tem as miras tradicionais que encontramos neste modelo. A gama H20 e H21 vêm com um bolt catch funcional, porque podemos estar ao top mais facilmente. Ao contrário da H20, a H21 vem com uma extensão mecânica, tornando-a uma réplica um bocado mais longa. É isso aí galera, o único diferencial que tem nessas duas AEG, são a parte da estética dela, porque internamente são iguais. E agora vamos mostrar para vocês o interno dessas fabulosas AEG. Beleza? Vamos lá para os internos. Temos aqui a Gearbox Orion, da SpecNarmes, que vem com rulamentos de 8 milímetros. A H20 e a H21 vêm com um novo sistema de troca de mola rápida, que permite-nos trocar mola sem uso de qualquer ferramenta. Como na gama Edge, a H20 e a H21 vêm com DINES, temos Gears de 18-1 com D-layer. Um dos aspectos principais é o Aster. O Aster permite aos jogadores configurarem o ROV, a sensibilidade do gatilho, o tipo de tiro que querem cada um em single ou em full auto, e permite também proteger a réplica, o sistema eléctrico da réplica. Temos a cabeça de cilindro e o cilindro em metal com o nozzle. Temos o pistão com 14 dentes todos em metal, e com a cabeça de cilindro e com a cabeça de pistão com o rim duplo. Para finalizar, a gama H traz um aspecto diferente, que é o motor high torque, que como podemos ver, é bastante forte. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse review. Quero agradecer aqui ao Miguel Oliveira por participar aqui do vídeo. Prazer foi. Espero que vocês tenham gostado, vocês deram com esse review, deu para vocês ver a qualidade que a Specknarmes traz nas suas AIG. É um preço bastante acessível, já com estes acessórios todos. Esse e outros modelos você consegue encontrar aqui na Shotzone também. Temos que agradecer a Shotzone por ceder o espaço para a gente estar trazendo esse vídeo aqui. Muito obrigado Shotzone. Muito obrigado. Esse e outros modelos você consegue encontrar no website da Shotzone, ou é só vir aqui na loja, para poder conhecer mais sobre a Specknarmes.